Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. Estamos num dia chuvoso aqui no Paraná. Estou feliz, estou alegre pela chuva que está caindo. Louvado seja o Senhor pela chuva, louvado seja o Senhor pelo sol, louvado seja o Senhor pela vida, não é mesmo? Mas eu não poderia deixar de falar para vocês hoje sobre o poder das plantas medicinais. E hoje nós vamos falar para vocês de plantas cicatrizantes, plantas que te auxiliam, te ajudam a cicatrizar feridas. Existem muitas delas que são muito eficientes, mas eu tenho aqui três plantas que eu gosto muito. Plantas que nascem aqui, que eu tenho plantado aqui e é elas que eu vou mostrar para vocês. Existem outras, foram as que eu vou te mostrar, mas essas três eu já utilizei e realmente tive muito sucesso. A forma de você usar, você pode fazer um chá forte e banhar as feridas, você pode fazer um óleo medicinal ou ainda você pode fazer uma pomada, um creme com óleo de coco. Porque se você usar o óleo de coco como base do óleo medicinal ou de uma pomada ou do creme, o próprio óleo de coco já é cicatrizante e já é fungicida, já é bactericida. Então já é muito interessante, tá? Então nós usamos o óleo de coco como base para fazer cremes ou pomadas. Você pode falar que é creme ou pode falar que é uma pomada e ainda pode falar que é um óleo medicinal. Tá certo de todas as formas, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Vamos lá conhecer quais são as plantas medicinais e depois eu volto aqui e dou mais um parecer para vocês. Vamos conhecer quais as plantas que eu estou falando para vocês agora? Vamos lá? Esta daqui é a primeira planta que nós vamos utilizar e vamos recomendar para você utilizar na sua pomada cicatrizante, no seu óleo medicinal cicatrizante. É a erva baleeira, a erva baleeira acórdia verpenacea. E por que eu escolhi mostrar para vocês e falar para vocês e recomendar para vocês a erva baleeira? Porque ela é um potente anti-inflamatório, indiscutivelmente, ela é um potente anti-inflamatório, é também um analgésico, não é o maior potencial da planta, não é como analgésico, né? Mas como cicatrizante, é excelente cicatrizante. Então ela é um anti-inflamatório potente, um excelente cicatrizante e ainda é uma planta analgésica. Então essa daqui é a primeira planta que nós recomendamos para vocês. Vamos ver agora a segunda planta. Olha, a segunda planta é essa daqui, com certeza você talvez nem reconheça ela ainda, porque ela está muito jovem. Mas essa planta aqui é um pé de IP, ele é o IP roxo, é o IP roxo bola, da Bebuia epitáfila. Então essa planta aqui é excelente cicatrizante também, sabe? Ela tem um poder cicatrizante maravilhoso, né? E eu indico muito você utilizar essa planta aqui, a sua pomada cicatrizante, no seu óleo medicinal cicatrizante. Então a primeira planta, vamos utilizar a erva baleira. E a segunda planta é essa daqui, é anti-inflamatória também, é cicatrizante também e também analgésica. Então tem o que nós precisamos. E ainda vai proteger de bactérias, fungos, né? Porque é uma planta que vai proteger, tá certo? Vamos ver agora a terceira planta. Aqui está a terceira planta, gente, folhas de goiaba. Folhas de goiaba é anti-inflamatória, também é analgésica, mas é um excelente cicatrizante, muito bom cicatrizante. E ainda ela vai também proteger as feridas de entrada de bactérias, fungos, vírus, né? Ela protege, né? Ela tem essa função, ela é uma excelente fungicida, né? Por isso para candidias ela é muito eficiente. Então é uma planta que eu não deixo faltar quando eu vou fazer uma pomada cicatrizante. Eu falei para vocês que eu falaria três plantas, mas eu vou mostrar mais uma para vocês, uma planta que eu utilizei. E tem outras, eu não tenho como falar de todas elas, né? Mas eu vou mostrar quatro plantas. Eu falei que ia mostrar três e vou mostrar quatro. Vamos lá ver a quarta planta. Olha ela aqui, ó. Está caidinha aqui, ó. Ah, essa aqui você já conheceu, né? Olha lá a florzinha dela querendo abrir, ó. Essa daqui é a Terramicina, né? A alternantera brasiliana. É a Terramicina da folha roxa, né? Essa daqui é da folha roxa. E sabe por que a Terramicina é muito importante? Você está colocando ela, incluindo ela na sua pomada cicatrizante, no seu óleo medicinal cicatrizante? Porque ela é anti-inflamatória também, né? Também combate bactérias, mas não com tanta eficiência, né? Esse não é o potencial dela máximo. Mas como analgésico, é potente. Ela é um analgésico muito bom, sabe? É um excelente analgésico. Agora, nós já temos plantas que vão proteger as feridas de entrada de bactérias, né? Nós já temos plantas que são cicatrizantes e temos plantas anti-inflamatórias potentes e temos analgésicos também. Agora, se a erva baleira é um anti-inflamatório potente, né? Um cicatrizante potente, mas é um leve analgésico, a Terramicina é um anti-inflamatório bom, um bom anti-inflamatório, né? Também é um excelente cicatrizante, que é o que nós queremos. É uma planta que cicatriza bem, mas é um excelente, é um potente analgésico. Agora, ela fechou, porque as plantas são analgésicas, né? Mas são excelentes cicatrizantes e são analgésicas. Mas essa daqui não é somente um bom analgésico, ele é um potente analgésico. Anti-inflamatório e um excelente cicatrizante. Então, ela vai fechar tudo o que nós queremos ter no óleo medicinal, na pomada medicinal cicatrizante, nós fechamos com a Terramicina, tá? Então, nós vamos utilizar essas quatro plantas aqui para fazer o nosso óleo e a nossa pomada medicinal. Agora, eu vou explicar para vocês como é que nós fazemos a pomada ou o óleo medicinal. Então, pessoal, viu só? Eu falei para vocês que eu iria mostrar três plantas cicatrizantes e apresentei para vocês quatro plantas, né? E essas quatro plantas, elas têm uma sinergia muito poderosa. São plantas cicatrizantes, anti-inflamatórias, analgésicas e antifúgicas, antibacterianas, né? Elas vão proteger a ferida, vão cicatrizar, vão diminuir a dor, vão diminuir a inflamação. É isso que nós queremos na nossa pomada, tá? Não são só elas, você poderia usar calêndula, você poderia estar usando babatimão e muitas outras. Mas essas quatro aqui vai cumprir bem a função e são as plantas que eu tenho. Sempre dê preferência em usar as plantas que você tem, tá? Se são plantas boas, se são plantas que têm a finalidade para resolver o problema que você deseja, use as plantas que você tem. É muito melhor você usar plantas que você cuida, que você tem na sua casa, do que comprar plantas que você não sabe como foi cultivado, como foi cuidado, como o estado que ela está, tá certo? As pessoas que confiam no nosso trabalho e têm comprado plantas conosco, têm ficado muito contentes, sabe por quê? Porque nós estamos procurando restabelecer o clima do solo, sabe? Estamos fazendo um sistema aqui de agrofloresta sintrópica, de agricultura sintrópica, no modelo do Erich Gate. E o modelo dele, ele está tentando fazer parecido com o que Deus fez, sabe? Usando plantas altas, plantas emergentes, plantas do estado alto, médio, do estado baixo, do estado rasteiro e é assim que nós fazemos. Não usamos adubo, não usamos veneno e nada. Apenas vamos plantando e utilizando os recursos da natureza e tentando fazer como Deus fez e tem dado muito certo, sabe? Eu estou ficando surpreendido com esse aprendizado de agricultura sintrópica. É muito bom, porque a terra tem todos os nutrientes novamente e a planta absorve todos os nutrientes do solo e traz para o seu corpo. E quando nós utilizamos a planta para fazer uma tintura, fazer um chá, nós estamos utilizando uma planta com saúde, saudável e pode trazer muitos benefícios, né? E os nossos clientes têm ficado muito contentes por isso. Então se você tem a planta, usa a que você tem, é a melhor, tá certo? Mas fora as que eu mostrei para vocês, ainda temos calêndula, ainda temos babatimão, pimenta de macaco e muitas outras que são cicatrizantes também, tá certo? E como é que você pode fazer o seu tratamento? Se você tem as plantas e se você quiser fazer um chá forte, você pode fazer um chá forte. Faz um chá forte, né? E vai lavando as feridas. Vai funcionar. Funciona muito bem. Mas se você preferir fazer um óleo medicinal com a base de óleo de coco, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar as plantas que você tem, né? E você precisa de duas panelas ou um vidro e uma panela. Mas tem que ser dois. Um vidro que resista a temperatura. Aí você vai fazer o seu óleo medicinal, a sua pomada no banho-maria. Você vai colocar as plantas dentro de uma panelinha, limpinha, bem certinho, ou dentro do vidro. Põe todas as plantas que você vai utilizar, né? Bem picadinho, pica o máximo que você puder. Procure usar plantas secas para não ter água, que senão vai demorar mais para ficar pronta a sua pomada, o seu óleo medicinal. O que você vai fazer? Vai colocar então as plantas dentro de uma panelinha ou dentro do vidro no banho-maria, né? Vai deixar ela no banho-maria. E depois que as plantas estão dentro do vidro, você vai despejar o óleo de coco. Você tem que primeiro fazer ele se tornar óleo, se ele estiver feito a banha. Não, você põe ele na temperatura, onde ele se torne óleo. E você vai cobrir essas plantas com óleo de coco. Cobre elas. Cobriu, você vai deixar no banho-maria por mais ou menos duas horas, uma hora e meia, duas horas, fervendo no banho-maria. Cuidado para a água não secar e você perder a sua pomada. Deixa no banho-maria que o óleo de coco, no calor, vai tirando, absorvendo, tirando os ativos das plantas e não evapora. Se você ferver muito, diretamente, ele vai perder muito os ativos das plantas. Porque com o calor excessivo, as plantas evaporam os seus ativos e você acaba tendo um óleo com menos capacidade, com menos potência. Para não perder nada do potencial das plantas, você faz no banho-maria. Vai colocando água, se a água for diminuindo, vai acrescentando água. Deixa mais ou menos uma hora e meia, duas horas. Aí você pode filtrar o seu óleo, deixa ele esfriar e você pode utilizar, então, para passar nas suas feridas. O bom do óleo de coco é que quando você passa nas suas feridas, o corpo absorve tudo. Não fica oleoso. Rapidinho o corpo absorve e o trabalho é maravilhoso, é perfeito. Eu utilizei, quando nós nos acidentamos de moto, eu fiz uma pomada exatamente como eu estou falando para vocês. Só que daí eu tinha uma amiga do APS, ela trouxe para mim calêndula e nós acrescentamos calêndula, né? Mas eu não tenho plantado a calêndula. O que eu tenho são essas plantas aqui e as que eu utilizo também, tá certo? E foi muito bom, sabe? A recuperação foi muito rápido e muito perfeito, tá certo, gente? Então, espero que eu tenha conseguido explicar para vocês como se faz o óleo. Se ficou dúvidas, deixe aí um comentário, pergunta. E quem sabe, mais para frente, a gente faz um vídeo mostrando como é que se faz, tá certo? Se você quiser comprar plantas, conversa com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer aí na tela do seu vídeo. E me ajuda no meu projeto aí, gente. Seja membro do canal, me dá essa força aí. R$7,00 por mês, se você estiver assistindo no YouTube. Acho que é R$3,00 ou R$4,00 no Facebook. Mas seja um assinante do canal, se você vai estar me apoiando e me ajudando a continuar esse projeto, tá certo? Ore por mim, que eu vou orar por vocês. E não se esqueça, usa plantas medicinais, porque elas irão te surpreender. E aí Obrigado.